Fala aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo pra vocês Aqui nesse canal E molecada, é o seguinte, hoje a gente vai estar fazendo o pânico escolar Molecada já está tudo saindo do colégio Vamos passar lá na frente Nossa, meu Deus do céu, hein? Vou fazer de frente dessa vez, mano Toda vez que eu vou ali por baixo, eu vou aí por cima E seja o que Deus quiser Então vamos lá, mano, vai deixando o like Já vai se inscrevendo aqui no nosso canal, fechou? Porque já faz uns dias que eu não estou trazendo pânico escolar Vamos passar ali, vamos ver de qual é que é, né? Molecada está saindo tudo agora O povo fica tudo ganhando, velho O povo fica sem entender nada Espero que a posição esteja boa aí O microfone também, tudo top Vixe, 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 no meio da rua mesmo Meu Deus do céu, olha o bagulho louco, fi Nossa Ah, já acabou o fluxo, velho Já acabou o fluxo Tem até cavalo aqui, meu irmão Tem até cavalo E aí, maluco, você de novo aí? Ih, rapaz O que você está desligando a chave da minha moto? Você está louco? Vacilão é você, rapaz Você está tirando daí? O que você vai entortar a minha placa aí? Mete o pé do bagulho Você nem me conhece, rapaz Você nem me conhece, parceiro Vai, mete o pé dessa p*** Ah, vai, dá o papo aí Dá o papo aí então, parça Dá o papo aí, então Mete o pé dessa p*** Quem que é você, João? Mete o pé do bagulho, João Ah, sai daí, parça Vai, vai logo Não vou? Vai, mete o pé Você acha que você é quem? Sai daí, dá a minha chave Vai Dá a minha chave, velho, maluco Você não vai dar a minha chave? Olha o cara, velho Pegou a minha chave, as ideias Vai, maluco Estou esperando você aqui, rapaz Olha que cara, mano Pegou a minha chave Você vai ver, pia Vou pegar você na rua Nossa, pia Invejoso do caramba, velho Olha só, mano Que cara mais invejoso Ele vai Aí, ó Seu pilantra Comédia, invejoso Invejoso Que cara invejoso, mano Invejoso do caramba Ah, não, velho Esse cara, ele vai ver Eu vou marcar a cara dele, galera Eu vou marcar ele Provavelmente, ele deve estudar ali, mano Certeza Vou dar até a volta ali Nossa, mano O cara querendo meter o louco Pra cima de mim, velho Certeza que aquele mano Do outro vídeo, velho Porque eu passei aí O cara começou a arrumar treta Começou a querer me xingar Certeza que é ele Certeza, galera Deixa eu ver se tá gravando aqui, mano Nossa, que fumaceira Dessa avó Galera, eu tô Sei lá, mano Em choque Porque nunca me aconteceu isso Antes, velho Nunca Ah, em choque não, né Porque o cara deve ser um Ocon, né O cara deve tá Morrendo de inveja aí, né Mas galera Vou fazer o seguinte, mano Eu tenho bastante amigo meu Que sou daquele colégio Vou puxar a caminhada dele Vamos descobrindo aonde que ele mora, velho E eu vou encontrar aquele maluco lá, velho Não vai ficar por isso, não Não, não vai ficar assim, velho O cara na frente do colégio ali, pai Querendo meter um louco As ideias E aí? E aí, mano De boa? Piá, domingão Os piá quer fazer um rolê motoblogger Bora? Bora, velho Dando uns grauzão, pá Vamos Bora, então Vou te dar um salve Dá um salve lá Falou? É, família Vou puxar a caminhada daquele maluco lá E não vai ficar desse jeito, não, velho Do nada o cara veio Ah, você tá metendo louco aí Mano, nem conheço o cara, velho Nem conheço o cara Nunca vi na minha vida E o cara veio dar uma dessa, velho Mas é isso, rapaziada Vou encerrando esse vídeo por aqui, mano No pânico, o zão escolar deu ruim Tinha bastante gente lá Comecei a dar uns cortes de giro Acho que ele ficou bravo Sei lá O cara deve tá... Não sei, mano Não sei Não posso falar o que eu não sei E... É isso daí, mano Ao decorrer aí dos vídeos Eu vou atualizando vocês E eu vou achar aquele maluco lá Então é isso aí, família Vai deixando o like Vai se inscrever aqui no nosso canal Fechou? Um forte abraço aí a todos vocês É nóis Valeu E até a próxima E aí Tchau 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 Obrigado.